Hoje nós vamos em busca de uma vila para futuramente podermos fazer uma farm de villager Por isso se queres aprender como encontrar uma vila fácil no Minecraft Fica atento ao vídeo e vai até ao final E bora para o vídeo Estamos de volta a Minecraft Survival A série que sai todos os sábados e domingos às 18 horas, hora de Lisboa Hoje vamos então buscar um villager numa vila Para juntar ao outro que temos aqui Para futuramente podermos fazer uma farm de villagers Bom, eu vou-vos agora explicar como é que eu vou encontrar a vila Eu sei que ela já fica mais ou menos para o sul No entanto eu tenho aqui um programa Vou-vos mostrar como é que funciona Estamos no Amdist Um programa que nos permite ver todos os biomas Permite-nos ver onde é que há monumentos Villas, Mindshafts Mais tarde eu vou fazer um tutorial de como usar este programa Então, vendo até o mapa, temos uma vila para oeste Mais ao oeste, ali no meio da floresta E temos outra mais em baixo, em direção ao sudeste Eu vou escolher a que vai para o sudeste É mais fácil, podemos dizer que vamos com um barco buscar Buscar o villager A outra que está para o oeste Ou tínhamos que ir pelo nether Ou então tínhamos que ir com um carrinho Ou uma coisa qualquer Era mais complicado Vamos em direção ao sudeste Às coordenadas 611, 1340 Ok? E bora, vamos então arrancar E bora, vamos lá E bora, vamos lá Estamos a chegar à vila No entanto já se vê ali ao fundo do horizonte Vamos dar uma explorada primeiro Na vila Vamos ver o que é que conseguimos roubar, não é? Ladrão! E depois vamos então meter um villager no barco E vamos regressar a casa Bom, vamos se calhar entrar aqui Vamos sair do barco Vamos guardar o barco Ok? Tá? Bora Vamos começar aqui a estourar Ainda está a dia Ok? Temos muitos villagers aqui Vamos já aqui entrar nesta casa Ok? Duas camas Mais outras Mais duas Olha, temos aqui já um baú Maçãs, batatas, pão Boa Ok, bora Aqui, o que é que temos mais aqui? Ah, temos aqui abóboras Vamos também já apanhar as abóboras Tá? Três Quatro abóboras Isto também vai dar jeito Para fazer uma farm Aqui Aqui não há nada Ah, temos ali a casa do ferreiro Finalmente a casa do ferreiro Ah, vamos também já roubar isto Olha, já temos aqui gatos também Já ouço gatos Ok O que é que temos aqui dentro? Camas E Mais batata Mais maçã Vamos roubar tudo É Olha, um mini villager Temos aqui os gatos É, mas nós não temos peixe Não tenho peixe Só tenho peixe Só tenho peixe cozido Eles comem peixe cru Bom, mas depois nós estivemos cá Vamos tentar Eu acho que não dá Acho que é só mesmo com peixe cru É É Este gato até é bonito Malhadinho Não, mas É só dar peixe cru Bom, vamos continuar a explorar aqui Aqui eu acho que já estive Já Ah pá Bora, está a ficar a noite Vamos tentar arranjar uma cama para dormir Fazer o spawn Ah Pois O gajo já me roubou a cama Bom, vamos aqui Aqui temos mais camas Ah Tiramos um villager daqui Pumba Tiramos-lhe a cama Vai arranjar outra cama Anda Pronto 6 e a half hours later Vamos continuar a explorar O que é que temos aqui mais? Ah, já temos que comer Estou com fome Tá Bom, já temos aqui Uns eibeles Vamos roubar tudo A gente leva tudo o que puder levar Bora Há estantes Também vou levar estantes Ok Para decorar a nossa casa Isto também vou levar Não sei se aqui em cima temos baús Não Bom, mas a casa ali da frente Deve ter baús de certeza Mais um livro Mais maçã Mais batata Tá Ok Bom Aqui O que é que temos aqui Rouba mais Bom, vamos então Tentar pôr aqui um villager Aqui num barco Já temos aqui o nosso villager Aqui no barco Até está outro Que também está aqui A querer entrar Pronto Mas eu só posso levar um Como é óbvio Bom, vamos então Regressar então a casa A coordenada para casa É Menos 286 Menos 61 E Bora Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou tirar o barco. E ele agora, como tem o outro lá em cima e tem lá uma cama, acho que tem duas até, ele já vai direto para lá. Bom, vamos deixar ele subir. Está por causa de vem ou não? Onde é que acho que foi? Ah, foi à volta. Ah, é esperto. Ah, anda lá. Ah, vou tirar aqui estas coisas, este compost, para ele não ir pegar a profissão daqui. Ok? Ele assim já vai direto lá para baixo, pelo que a gente quer. Olha, já vai direitinho. Já está aqui. Pronto, agora vou só metê-lo ao pé do outro, ok? Já volto. Pronto, já está ali, ao pé do outro. Já lhe pus lá uma coisa para ele pegar a profissão, ok? Aquela estante. Temos que fazer uma cama, vamos fazer uma cama. Tenho que ir buscar a lã. Não, não está aqui neste pau, acho eu não. Deve estar ali. Está aqui. Ok, três lãs. Madeira. Vou fazer mesmo de oua, que não interessa. Ok, vamos fazer então a cama. Está. Pronto. A cama está feita. Vamos pôr ali ao pé da outra. Se calhar ali do lado esquerdo. É, cama dupla. Ficam aqui com uma cama dupla. Tá. Não, pronto. Já tem profissão. Tem cama. Este aqui tem a profissão de fisherman. Mas ele não tarda a de mudar. Ok, já lá pus a outra coisa. Ah, eu queria sair. Não, não, não. Deve estar aí. Bom, depois para o próximo episódio vou ver se faço até uma farm. Vamos aqui fazer uma enxada. Vamos fazer uma mudança lá em cima na farm de trigo que eu tinha feito. Ok. Já leva aqui batatas. Ah, já tirei o trigo todo que tinha. Vou plantar as batatas. Ok, que é para depois poder farmar mais batatas. Bom, temos aqui um espaço que também não está. Vamos já plantar estas batatas todas que temos. Ok. Plantou. Tá. Tá. Ok. Bom, agora vamos aqui com o Boni 1000. e vou fazer aqui, vou duplicar aqui ou triplicar as batatas, ok? Bom. Vamos jogar aqui o Boni 1000 todo que temos aqui. Tá. Ok. Bom, mais batata. Vamos ver se conseguimos aqui encher isto. Tá. E não vamos ter suficiente para tudo, mas pronto. Eu depois em off vou aqui, vamos aqui compor isto. Ok. Tá. Em off depois acompanho o resto. Este foi o décimo episódio de Minecraft Survival. Espero que tenhas gostado. Deixa o like. Deixa também o teu comentário. Partilha com os teus amigos. E subscreve o canal, se ainda não és subscrito. Ativa as notificações para não perderes nenhum episódio desta fantástica série. Ou de outras séries que eu entretanto vou trazendo para o canal. Bom, muito obrigado a quem subscreveu o canal e deixou o like. E fiquem bem. E até à próxima. Tchau pessoal. Tchau.